Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui é Paulo do canal Põe Focus em mais um vídeo do canal Eu tô improvisando aqui pra fazer o vídeo Hoje eu acordei de manhãzinha e não deu tempo de fazer, tô tentando segurar aqui o celular pra poder gravar Mas antes de começar esse vídeo você já sabe, se você não é inscrito se inscreva Se você já deixa o like ou deslike, compartilha esse vídeo, toca a sinetinha e tamo junto E eu vim fazer esse vídeo apenas porque ontem dormi muito e acabou que não deu pra fazer os vídeos que eu tinha prometido Que é três vezes, três vídeos na semana durante o dia, não deu Então pra poder contabilizar mais um vídeo durante o dia eu vou fazer essa miguelagem que quer fazer esse vídeo Aqui do carro mesmo, falando com vocês dos concursos, principalmente do concurso da SEAP Bom, o que eu quero falar nesse vídeo de hoje pra avisar Hoje eu vou fazer uma live, então quem quiser participar comigo de uma live hoje Pra gente falar do concurso da SEAP, bora lá, tirar as dúvidas São muitas dúvidas que a galera tá perguntando no meu zap, perguntando nos comentários de cada vídeo que eu posto Então uma live a partir das 10 horas, a gente faz uma hora de live Dá pra assinar as dúvidas porque também galera, pra quem vai fazer esse app Já estamos no finalzinho dos trâmites do exame médico Ontem foi o final do prazo pra quem recorreu do psico Fizemos uma live com o Dr. Rodrigo Então espero que tenham tirado as dúvidas de vocês E muitas pessoas perguntando Ah, se eu precisar de um recurso posso falar com o Dr. Rodrigo? Claro, pode! Ele veio no canal justamente pra poder falar sobre as questões recursais E quem tiver interesse, falar com ele, bater um papo, conversar Acertar os honorários, é lógico E dá tudo certo, fechar aí o contrato de honorários com eles E ele entrar com a ação respectiva pra vocês, né? Sempre é bom poder tirar dúvidas com pessoas da área Outra coisa é que hoje, agora, eu finalizei o meu exame médico Já entreguei a parte dos exames do xixi e do cocô E vou pegar o exame, o resultado amanhã, né? Porque a mocinha perguntou se era de concurso Eu fiz outro laboratório Laboratório do Beneficente Português Eu gostei porque eles disseram lá Olha, a gente faz tudo pra concurso É só falar aqui que a gente resolve todas as paradinhas Já sabemos tudo como é que é E a outra coisa é no que diz respeito É como é que tem que fazer Eles dizem que já sabem, enfim Gostei, gostei da receptividade do pessoal aqui do Beneficente Português Deixa eu mudar aqui um pouquinho a posição do celular Pra dar mais conforto para mim A outra coisa, além dessas questões aí, galera Da CIAP e também de outros concursos que vão estar vindo Por exemplo, bombeiro Tem que fazer mais vídeos sobre o bombeiro Fazer vídeo da Defensoria Pública Menos de nível médio e nível superior Fazer vídeo sobre o Ministério Público Eu tenho que atualizar vocês Como é que estão a questão do Ministério Público E também eu quero lançar os membros aqui no canal Ou seja, quem quiser estudar comigo Pagando uma taxa de R$20,00 por mês E essa taxa de R$20,00 por mês Vai dar direito a vocês terem tudo que eu posso produzir De material, de conteúdo Tipo, dados estatísticos Planilhas que eu pego com outras pessoas Que eu vou pagá-los também Tipo o nosso amigo Elielson E passar para vocês Que são os meus membros Eu posso até contratar os serviços do Elielson Se contratar os serviços Fazer uma planilha exclusiva para o Power Focus E aí as pessoas terem acesso A essa planilha Ele pode fazer outra planilha Menos borborizada igual a dele Mas pode fazer uma planilha simples Ele cobrar pelos serviços E assim é uma cadeia, né gente? Para quem fizer o concurso Sempre vai querer ter acesso a esses dados A essas análises Então eu não posso fazer tudo sozinho E a internet é para isso Ele é um aglomerado de pessoas Duas que produzem conteúdo E a gente tem que estar Todo mundo conectado Gosto muito do Elielson O cara entrou em contato comigo Nem precisava entrar em contato comigo Ele entrou A gente começou a bater um papo Primeiro eu achava que ele era funcionário Lá do CN de aprovação Mas que nada Era só um concurseiro Que tem habilidades Tem conhecimento E aí ele começou a conversar comigo Eu dei força para ele Criar o próprio conteúdo Ele criou o site Aí eu ouvi que não estava dando certo Ele percebeu também E aí eu falei Tu tem que criar um canal Cara Tem que pegar isso aí E jogar o teu conteúdo No teu canal Que tu vai ter receptividade E aí está aí O nosso amigo Desenvolvendo um trabalho bonito Muito bacana Muito top E lá Talvez Eu acho que ele mora lá em Paraupebas também Pessoa daqui do Pará Então quanto mais canais paraenses surgirem Melhor Porque Nós também podemos fazer canal Eu por exemplo Do nada Surgi Sem apoio de ninguém Cheguei aqui Tudo era mato E aí eu estou aqui fazendo vídeo Recebendo críticas Como qualquer outra pessoa E também tentando encontrar Novos horizontes Novos desafios Para poder continuar Produzindo conteúdo É bem verdade Que todo mundo busca Uma vaga no cargo público Mas depois que você consegue Não significa nada na sua vida Só vai cair o salário E você vai fazer Várias atividades Se você não estiver bem com a vida Cara Isso vai ser um martírio Vai ser uma droga Então espero que vocês entendam Que tudo na vida Tem que buscar significado e sentido Não pode fazer uma coisa assim Aleatoriamente Você tem que fazer algo Realmente que te complete Que te deixe feliz Que essa é a parte bacana da vida É você fazer algo que você goste E eu por exemplo Gosto de estar em comunicação com as pessoas Eu gosto de dar aula Eu gosto de bater um papo Gosto de passar meus conhecimentos Se é que eu tenho alguma coisa para passar Mas a gente sempre tem alguma coisa para passar Então eu gosto muito Dessa interatividade Que eu tenho por meio do canal Que todo mundo entra em contato comigo Bate um papo Conversa E eu tento conversar Com todo mundo gentilmente Mesmo que pense diferente de mim Só não posso conversar Com pessoas muito Assim Irrestritas Pessoas muito controversas Pessoas que não aceitem A opinião contrária Tipo como o pessoal do movimento Dos 50 Eles não aceitam você falar Que não vai dar certo Que não tem viabilidade jurídica Isso quando você fala tecnicamente Isso sem ousar dar opinião Porque se você der sua opinião Dizendo que Isso é um movimento totalmente Descabido Pronto Eles largam o pau Em cima de você Porque eles não aceitam Pessoas que pensam o contrário Só pode ser o pensamento deles Que vai dar certo Que Deus está comigo Blá 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 Aquela coisa né Nada contra quem Usa fé Para buscar suas Suas metas Seus objetivos Mas gente tem coisa Que é muito mais Assim do homem né Eu acho que fé É mais quando Nós estamos doentes Pedimos para Deus Sempre nos guardar Isso eu acho bacana Mas quando você Aliena essa fé Gratuitamente Eu acho que Perde um pouco o sentido Até o debate Por exemplo Nós temos duas Cláusulas de barreira No edital Que tem que ser mudado Via jurídico E as pessoas querem Buscar soluções Sabe A cobracias Jurídicas Sem sentido Eu fico muito triste Porque As pessoas acabam Se iludindo com isso Lutando por uma causa Que as vezes Não vai dar em nada E é muito triste Agora essa pessoa Movimenta E diz Não gente Temos uma cláusula De barreira Chamada O item 11.8 Que diz que Só pode ser corrigido Duas vezes O número de vagas Não interessa Se é justo Ou injusto Temos que Lutar para mudar Isso pelas vias cabíveis Esse é o primeiro ponto Derrubar Essa cláusula de barreira Do item 11.8 Feito Essa derrubada Dessa primeira Cláusula de barreira Tem a segunda Cláusula de barreira Que é o item 16.3 Que diz que Após a convocação Para a galera Do curso de formação A primeira turma Sei lá como é que eles vão fazer Se é uma turma Ou várias turmas Ou se é uma convocação Genérica De todo mundo E depois eles vão Distribuindo isso Lá dentro da Cadepol Em turmas Eu não sei Não sou sabedor E nem sou diretor de lá Nem estou na parte Administrativa Do governo Com a banca E tudo Vai ser todo mundo Considerado Eliminado do concurso Então Esses são os pontos Essas são as pautas Mas quando você vai Conversar com o movimento Com alguém do movimento Ou apenas um simpatizante Do movimento Eles não conversam Lecão Cré Eles não sabem Debater Eles usam Argumentos assim Que não tem como você É tipo o cara Que acredita que a Terra é plana Como é que tu vai dizer Para o cara Que a Terra é redonda Se eu Nem posso provar Porque a Terra é redonda Não sou astrofísico Não sou nada Mas o que a gente Pode crer É que a Terra é redonda Enfim Que o homem foi a lua Enfim Uma série de axiomas Que se você não Tiver o mínimo De conectividade Com a racionalidade Fica meio complicado Mudar até com alguém Que não acha Então eu fico triste Gostaria de conversar Com as pessoas Que estão lá no movimento Bater uma ideia De perguntar Como é que vocês estão fazendo Quais são as articulações Políticas Nos bastidores Que vocês estão fazendo Para poder Eliminar esses itens Do edital Ou vocês estão apenas Lutando Sei lá Sem sentido Tipo Como é que ele Aquela fábula Que o cara vai lutar Contra os moinhos de vento Don Quixote Don Quixote Lembrei Literatura Sabe Vocês são Bamba de Don Quixote Lutando contra Moinhos de vento Dizendo que são monstros Aí o cara está falando Aquilo ali é moinho de vento Não é monstro Mas Enfim Quem sou eu Para dizer o que é certo O que é errado Apenas um canal Apenas uma pessoa Tentando Falar Sobre o que pensa E às vezes É criticado por isso Mesmo tendo O artigo 569 Para nos Proteger Sagrando O que podemos falar O que pensamos De maneira Ordeira Educada E gentil Né Bom Então esses são os avisos Vai ter live hoje 10 horas Bora bater um papo Próximos concursos MP Defensoria Bombeiro Vários concursos Que a Hanna publicou No Twitter dela Eu vou até dar uma Uma verificada Para poder postar informações Para vocês E já é prévio Uma porrada de concurso Que ela postou lá No Twitter Tá Vou tentar conversar Sobre isso E Ministério Público Vai ser Ministério Público e Bombeiro Serão os próximos concursos Toda vez Ah E também junto com o NSS Não posso esquecer Do NSS Tá Então terão muitos concursos Para o canal abordar Se você está acompanhando A minha jornada E se você também está nessa jornada De estudar para o concurso Bora lá Bora estudar Vou abrir os membros Quem quiser Estudar comigo no final de semana Na escola pública também Fica à vontade Eu vou tentar voltar agora Que eu acho que deu uma acalmada Um pouco da crise Da influência Virose Covid Eu acho que deu uma acalmada Eu hoje também vou tomar Minha terceira dose Que eu gripei E aí fiquei duas semanas Fraco Então não tem como Ter tomado As meninas do posto Falou não Tem que esperar Em uns 30 dias Sei lá 15 dias E eu já dei esse tempo Então vou tomar Minha terceira dose Ainda hoje Tá bom É isso galera Meu nome é Paulo O canal Pai é Foco Se você não é inscrito Se inscreva Se você já é Deixa o like Ou deslike Compartilha esse vídeo Toca a sinetinha Tamo junto E até o próximo vídeo Tchau tchau galera